Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, e hoje quero falar com vocês sobre lojas americanas. Todos vocês já sabem o que está acontecendo aí referente às lojas americanas. Será o fim realmente das lojas americanas? Você que investiu aí junto às ações americanas, perdeu muito dinheiro, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, todos vocês sabem o que está acontecendo com as americanas aí. Quando vocês viram aí que o Sérgio Rian, ele mostrou os resultados, um pré-resultado das americanas, seus ativos e os seus resultados junto aí ao caixa das americanas, ele viu um prejuízo aí de 20 bilhões. E esses 20 bilhões está incluso, o total de entrada e saída das americanas no seu contato. E aí ele disparou as informações ao mercado e o que aconteceu com as ações americanas? Caíram drasticamente aí, derrubando quem fez investimento nas ações americanas, sentisse o peso da força de uma queda aí drástica dos resultados americanos. Aí comentam que americanas escondeu as informações, que não é possível tantos anos ali escondendo números e tal, tal, tal. Então especulações acontecem no mercado inteiro. Vocês devem ter visto que cada dia tem uma notícia sobre americanas, né? E ocorre que eu também trabalhei numa grande empresa onde os resultados das empresas eram divulgados, como acontece com americanas, com qualquer outra grande empresa. E se você não tiver um representante idôneo, com boa índole, cuidando da sua empresa, caso americanas, pode acontecer. Porque a gente está falando de irregularidades fiscais, irregularidades que podem causar um estrago violento, como já está acontecendo com quem fez investimento com as ações das americanas. Vamos dar uma olhadinha aqui na matéria, o que eles estão falando, depois vamos ver o comunicado que a americanas fez de fatos relevantes para o mercado. Vocês vão ver o que a americanas diz. Americanas, Amer3, as ações, especialistas apontam possível caso de insider trading antes de divulgação de problemas contábeis. Ainda segundo levantamento, nas últimas sessões, números de ações alugadas da campanha de varejo aumentou consideradamente. Se há notícias que há problemas contábeis nas demonstrações de resultados das americanas, está tirando o sono de alguns investidores desde quarta-feira, dia 11 de janeiro de 2023. Outros teriam lucrado com forte desempenho negativo dos papéis na sessão da véspera, quando caíram cerca de 80%. Ao menos é o que sugerem especialistas que desde a divulgação da inconsistência de 20 bilhões nos números da companhia, vem indicando que o número de shorts ou operações que apostam na queda das ações envolvendo os papéis da varejista estava em patamares elevados. O problema, porém, é que essa movimentação aumenta a possibilidade de ter existido um insider trade, operação com informações privilegiada, ou mais de um que se beneficiou das declarações da varejista e da saída do agora ex-CEO, Sérgio Rio, no caso. Ele é um ex-funcionário de um grande banco. Pegou o caixa da Americanas e viu esse estrago aí, esse rombo de 20 bilhões. Só para que você tenha uma ideia, esses 20 bilhões é o valor que valem as lojas do Magazine Luiza. E 11 milhões é o valor que valeria as americanas. Você imagina uma empresa valer 11 milhões e ela está devendo 20 bilhões. Teoricamente, essa empresa estaria quebrada, falida. E aí, antes do fechamento do pregão, quarta-feira, e pouco antes da divulgação do fato relevante das americanas, duas operações envolvendo opções de venda das ações americanas e uma envolvendo opções de compra, chamaram a atenção do mercado. Há indícios de irregularidades. As opções saíram no final do pregão, às 17h15, horário de Brasília. Alguém operou ações de venda, explica Pedro Menin, sócio e fundador da Quantz Zed. Eu vou pegar aqui o comunicado na íntegra, que a americana deu dia 14 de janeiro de 2003 agora, tá? Sobre o número 080387, é traço 20.2023.8.19.0001. Classe de tutela cautelar antecedente. Órgão julgado quarta vara empresarial da comarca da capital. Última distribuição, 12 de janeiro de 2003. Valor da causa, 500 mil reais. Assuntos, recuperação extrajudicial. Ou seja, americanas pediu uma ação de recuperação extrajudicial, tá? Então vamos lá. Tutela cautelar antecedente. Trata-se de uma tutela de urgência cautelar em caráter de antecedente preparatória de processo de recuperação judicial com fundamento dos artigos 189. Aqui nessas informações que a americanas divulgou dia 14, vou deixar pra vocês aqui o comunicado de cautela, onde vocês também terão as informações completas dessas informações que eu estou passando pra vocês aqui. E os fatos relevantes, eu vou pegar do dia 13 aqui, de janeiro, também. NIR 33-30-00-290-745, tá assim. Americanas ou companhia, em atendimento ao disposto da resolução CVM 44, 23 de agosto de 2021, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis, redutores da conta, fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício 2022, numa análise preliminar. A área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam na dimensão de 20 bilhões na data base de 30 de nove de 2022. A companhia estima que o efeito caixa dessas inconsistências sejam material. Ou seja, americanas, ela está passando por uma situação dificílima. Principalmente vocês que têm investimento com ações americanas e sentiram aí o peso da queda de 80% no mercado. Eu não tenho ações americanas. Isso sempre a gente fala pra vocês diversificar o seu patrimônio aí, né? Americanas, como vocês sabem, eles compram dos fornecedores, parcelado, né? Os produtos pra ganhar tempo de venda. E acaba que ele consegue um desconto para antecipar aqueles valores. Ele vai lá no banco e fala, olha, eu preciso de tantos mil pra poder quitar o que eu comprei do fornecedor X. O banco vai e empresta pro americanas um valor. E aí, no caso, a americanas quita com o fornecedor o valor com desconto do produto e fica devendo para o banco. Isso dentro das margens de segurança. E aí, a americanas, então, fica sendo devedora não mais para o fornecedor, e sim, então, para o banco. Pedindo uma recuperação extrajudicial, ela teria um fôlego pra conseguir honrar os pagamentos e tudo mais com as instituições. O que chama atenção aqui é deixar que esse valor de 20 bilhões no contábil tivesse passado despercebido. né, porque se não tem dinheiro, não tá entrando dinheiro, estima-se que existe uma preocupação ou uma tensão acontece, né. E só agora com a nova contratação do Sérgio Rio que foi descoberto o problema, né, que foi problemas contábeis. Mas, vamos aguardar agora as próximas notificações americanas ao mercado, e se precisar de fazer um outro vídeo aí, falando pra vocês referente à americana, a gente faz um outro vídeo trazendo aqui. No entanto, pessoal, não tem nada assim de americanas falir e fechar nesse momento, nesse momento, ou porque eles vão apurar agora realmente, realmente todas as informações possíveis. Americanas é uma empresa de muitos anos, né. Então, o Sérgio, ela passou por vários e vários tributos aí, situações de governo, mercado e tal, e continua em pé, firme e forte aí com todas as suas lojas em operação. Agora, é preocupante? É preocupante. Agora, quem vai dizer realmente a situação do caixa de americanas e como que está a sua contábil, serão as próximas cenas das informações que as americanas vão passar. Então, nesse momento, eu não vejo assim, ah, a americanas vai fechar todas as portas e tal, eles estão se mexendo, pelo menos acordado foi, né, estão acordando, viram aí a situação. Vamos ver o que eles vão fazer daqui pra frente, a gente traz pra vocês informações aqui no nosso canal Cartões de Crédito, alta renda, sobre as americanas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos dar um abraço, então. Carlos Alexandre, um grande abraço. Darlay Santos, um grande abraço. Marcos Itão, um grande abraço. Tassio Vieira, um grande abraço. Rodrigo Enzer, um grande abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.